Mas vocês dominou, é nós, nós tá de nós, tá de no Brasil aqui, velho, eu tenho cuidado pra não matar nós Matei um, matei um Eles se bota a roupa Matei dois Boa, boa Mano, não sei, mano, tem cara em cima, tem cara embaixo, mano Bora É, eles são muito ruins, mano, eles são muito ruins Que noio A gente vai namorar o gato, a gente vai namorar o gato Tem alguém aqui no bilhão